Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias e a Rádio Brasil, Santa Bárbara do Oeste. Estamos aqui agora na rua 15 de novembro, na alça aqui, onde estourou aí uma tubulação aí, né? Uma doutora de 200 milímetros. Provavelmente possa estar faltando água no Romano, Rochelle 1, Rochelle 2. E a manutenção aqui vai até as 10 horas da manhã de hoje, desta quinta-feira. E acompanha mais detalhe conosco no portal SB Notícias, né? A equipe do DAE está aqui, neste momento, onde vai ter que fazer toda a manutenção e trocar, né? Essa doutora aí que acabou se rompendo nesta manhã. E a equipe do DAE está aí, né? Então que as pessoas se atentem aí, nos utilizar água hoje aí, pelo bairro aí, Rochelle 1, Parque Olaria, Romano, né? Vocês podem até já estar ficando sem água. Mas fica o alerta aqui, né? Prestação de serviço pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil com você. Você pode observar aí. Vai ser trocado essa, lembro, sentido centro. Você tem que fazer o retorno até a Sábato Rossini, né? Para adentrar na Rua 15 de Novembro. Para quem sai do centro sentido bairro, não está interditado a via. A via só está interditado sentido bairro, centro aqui na entrada do entroncamento aqui da Rua 15 de Novembro, né? Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias, reforçando que possa faltar água aí de alguns bairros. Próximo Romano, Rochelle 1, Rochelle 2 e Parque Olaria.